Olá galera do canal, bom dia, tudo bem? Vamos ver aqui como é que ficou o nosso sabão. Beleza? Colocar aqui, olha aí ó, olha que maravilha. Vamos ver a consistência dele agora, olha aí pessoal, ó, é um caldo grosso, 100% certo e ele ainda vai engrossar mais ainda, olha. Tá bom pessoal? Façam aí na sua casa, você vai gostar muito, vai economizar muito aí, tá bom? Show de bola. E aí, que maravilha. Beleza? Vamos ver aqui agora se, como é que tá a espuma dele. Vamos lavar uma bucha aqui. Não tá sem espuma nenhuma, beleza? Nós vamos melar aqui no... Olha aí que maravilha. Espuma muito pessoal, muito, muito mesmo. Ele vai engrossar mais ainda, se você quiser ele mais fino um pouco, olha só o que ficou no fundo. Ó, 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 tá vendo? Ó, lavar. É só passar aqui, ó. Não... Ficou... Ficou melado aqui. Aí. Beleza? Espuma bastante, limpa muito. Tá bom? Ele vai engrossar mais. Se você quiser que ele fique mais fino um pouco, aí você acrescenta mais água quente. Tá bom? Lembrando que aqui foram 15 litros de água que estava ali no fogão. Beleza? 15 litros de água quente. Mais um litro da soda. Um litro de água com a soda dissolvida. Mais um litro de... De óleo e um litro de álcool. E os 250 ml de... Da calda, né? De açúcar, que é a nossa glicerina. Então, foi 15, 16, 17, 18 litros. Beleza? Aí, se você quiser colocar... Se você quiser que ele fique mais... Rala um pouco, você pode colocar mais 2 litros de água quente aí. Tá bom? Sempre acrescentando água quente. E amanhã... Você vai envasilhar ele. Aí, eu vou colocar nessa bombona aqui, ó. Beleza? Aí, eu faço. Coloco ele aí. E deixo... Ele... E vou usando. Aí. Vou enchendo as garrafinhas. Aqui. Esse aqui ainda é do outro. Sabão. Beleza? E... Boa sorte aí. Tá bom? Quem gostou do vídeo, deixa um joinha aí. Tá bom? Se inscreva aí no canal. E divulgue o canal aí pra outras pessoas. Tá bom, pessoal? Obrigado. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.